Olá, segue nosso lançamento aqui, é uma carga de RF, tá, ó, apesar de ser uma carga compacta, né, qual a vantagem dela? É um custo acessível, né, para todos aí, e profissional, uso profissional, tá, ela vem com o conector N de fábrica, tá, ó, essa versão aqui, ó, de 100 watts, nós temos a versão desde 30 watts, 50 watts, 80 watts, 50, se eu não falei, né, e 100 watts e 150 watts, nesse perfil aqui, que quando você aumentar mais a potência, você precisa aumentar o volume aqui, né, a área de troca de calor, né, então até 150 watts ela suporta aqui tranquilamente, tá, é um produto robusto, ó, selado, lacrado, tá, de alta qualidade para uso profissional, com vendas exclusivas aqui no nosso site aqui, tá, ó, e vai ter um link aqui, ó, para você poder comprar diretamente aqui, financiado no seu cartão, tá, ou à vista, se desejar, tá, é um produto de alta qualidade, tá, é uma empresa aqui com mais de 6 anos de mercado e que domina a tecnologia de radiofrequência aí, tá, e produtos aí lineares e passivos aí de RF, tá bom, gente, muito obrigado por assistir o vídeo aí, tá, espero que goste do produto aqui, para quem já comprou aí, muito obrigado, tá, um abraço aí, ó, e aproveitando, inscreva-se no nosso canal aqui, ó, e deixe seus comentários aqui, sempre produtos de alta qualidade aqui, tá, e vai ter o link aqui, ó, do nosso parceiro de vendas aqui também, tá bom, um abraço, muito obrigado e até a próxima, espero ter ajudado aí, ó, valeu, muito obrigado, tchau.